Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, vamos fazer mais um passo a passo, sobrou massa, vamos fazer um esquilo para jardim, porque sobrou massa, a gente faz uma peça, faz outra, e a gente não pode desperdiçar, então já tem aqui feito duas bolinhas, uma igual, uma pochinha e uma bolinha normal, para fazer o esquilo, aí nós vamos encaixar essas duas peças assim, então já temos aqui a fita, eu vou encaixar aqui, que fique assim, aí com papel alumínio, vamos enrolar, e fique assim, tem que ficar assim, fica em pé, aí eu vou terminar de a gente aqui e vou para vocês, então pessoal, massa é essa daqui, e a receita dela vai ficar aqui no carne, certo? Vai ficar lá e também na descrição do vídeo, o link dela, vai lá e confere, então vamos preencher aqui toda a sua base, que é a base, ó pessoal, aí já tem que deixar ele assim, no canto que ele fique em pé, não deitado, aí essa base aqui tem que esperar por 24 horas, ela tem que terminar assim, sequinha, certo? Agora vamos trabalhar nessa daqui, que já está pronta, então vamos umedecer esse daqui, fazer essa partezinha aqui, como fosse do nariz, vai afinando assim, ó, assim, ó, o e e Se inscreva no canal. que é uma bochecha 2 kg nós vamos fazer essa mesma coisa do outro lado ó pessoal fica mais ou menos assim certo? aí vamos pegar uma esteca vamos só abrir assim dividindo aqui assim alisar bem fazer as orelhinhas agora faz a bolinha e uma pontinha assim olha só como fica certo? vamos fazer os pezinhos vamos olhar aqui aí coloca aqui assim aí puxa aqui aí vou fazer essa mesma coisa aqui ó pessoal fica assim certo? aí pegar a estequinha e fazer assim partir aqui no meio fazer os bracinhos bolinha aí faz uma coxinha assim ó uma coxinha meio comprida coloca aqui assim aqui assim aí essa mesma forma vou fazer do outro lado ó pessoal como ficou agora vamos fazer a calda tá aqui molhar e a massa também pega aqui ó aí aqui aí só com isso aí vocês botam a posição que vocês quiserem pode botar assim pode botar de lado pronto pessoal é basicamente isso aqui agora vamos esperar secar por 24 horas para pintar eu já vou trazer pintado certo? já vou trazer pintado vou só mostrar depois de seco como ficou ó ele depois de seco vai ficar assim eu não lixei ainda não lixei não vou lixar ele fica assim fica os dois certo? embaixo também coloca o cimento depois é só vir ó tirando todas as rebarbas que fica certo? ele fica assim e agora só vou vir com eles agora pintados para vocês então pessoal já está pronto aqui nossos esquilos para jardim já foi pintado certo? usei o pigmento marrom o preto e amarelo e ficaram assim espero que vocês tenham gostado aí e agora vou colocar eles no cantinho deles então pessoal olha só que lindo que ficou nossos esquilos para decorar jardim eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo se vocês gostou deixa seu joinha compartilha comenta deixa lá embaixo o que vocês querem para o próximo vídeo certo? e divulgue também nas redes sociais de vocês me ajuda aí e ajudar o canal a crescer espero que vocês tenham gostado dos nossos esquilos para jardim e fique aqui o meu grande beijo em cada um de vocês e fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus nos permitir a um de vocês e 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 Legenda por Sônia Ruberti